Será que o chat vai aparecer? Não sei, tá? O que tá fazendo? Não sei, será que vai? Aqui tá tipo 60 FPS Conecta aqui pra mim Tá zoado? Nossa, tá zoado Põe o seu bolso, põe o seu bolso Mas o que é isso? Tá me escutando? Tá meio zoado o vídeo, né? Ai, que putz, mano Tá esticado o vídeo Tá joia? Putz, é porque eu não tenho como virar a câmera aqui Pra fazer de pé a parada Queria, pô, eu queria que o vídeo ficasse direito, né? Será que dá pra arrumar? Peraí, vamos ver se dá pra arrumar esse vídeo Tá high, 60 frames 3.500 Pô, o bagulho aqui tá 1.80p, pô T Harizinho Hello, sir! How are you? Bout Nice to see you I'm doing RL right now I'm going to the snow And walking around Thalin And showing to my people To people from my show over there Who don't know He's the guy who's organizing The NFT Thalin In May next year e nós não estamos apenas fazendo o Enfertelling, nós vamos fazer o Enfertelling Hackathon oh, isso é incrível a semana antes do Enfertelling, então uma semana de divertimento uma semana de divertimento, uma semana de divertimento uma semana de divertimento, uma semana de divertimento uma semana de divertimento, isso é incrível e vamos falar sobre o que você está chegando no stage 4 bom, eu gostaria de estar lá, isso seria bom você gostaria de ver o Enfertelling? sim, eu vou, eu vou, até você obrigado, obrigado pela invitação até o próximo, tchau tchau então, isso é oh meu Deus, Neuramente você escutou? você escutou essa? o cara convidou já pra segura aqui, o cara convidou já pra estar no palco, no evento do Enfertelling que vai acontecer em maio, agora no próximo ano, animal animal, animal, quem sou eu pra reclamar, né deixa eu pôr a touca aqui que mano, vai tá gelado ali fora edição especial? pois é, edição especial vamos sair de rolê na neve e ver o que acontece, né acho que eu vou pôr a luva depois vamos lá, vamos lá, vamos ver o que acontece, a gente tá num evento a gente tá num evento aqui em Tallinn que era o evento do do Startup Estônia né, tô eu e a e a Dona Miriam aqui comigo né e aí o pessoal tá falando muito sobre nossa mano, vai escorregar demais isso aqui, toma cuidando e aí o pessoal tava falou muito sobre os números do Startup Estônia falou muito sobre é deep tech que os caras vão investir horrores e tudo num bagulho novo aqui, né que o pessoal não sabe investir olha só tô com cachecol que é a extensão da minha barba aqui pra ficar escondida né, pra ficar pra fingir que a barba é é fingir que eu sou barbudo a gente vai aqui aos solares aqui aos solares é e aí oi Kim oi Kim oi, oi deixa eu trocar a câmera aqui eu vou falando e vou andando ó isso aqui é tudo neve, tá se vocês estão conseguindo ver aí mano, é muita neve é muita neve é muita, muita, muita neve é Kim, é arroz Kim pois é não sei de onde é Kim tirou essa de arroz, cara então eu vou comentando e vou andando aqui pra gente dar o rolê a gente vai andar lá pelo centro de Itália pra vocês verem a a como que tá lá tudo arrumadinho pra festa de fim de ano tal as barraquinhas então vou vou dando o rolê e vou vamos falando, né então o o evento aqui do do Startup Estônia foi pra falar o que tá acontecendo o que aconteceu e o que vai acontecer e aí foi interessante porque putz tenho novidades eu não vou falar das novidades agora ainda porque as coisas não se não, né aí ainda, né mas vamos esperar mas tem umas coisas interessantes aí que a galera andou andou convidando nós, né vamos ver vamos ver pode ser que pô início do ano aí a gente tenha novidades vamos ver não, e o cara já soltou um spoiler ao vivo ali, né te chamando pro NFT ah é já teve o spoiler ao vivo agora, né o cara é o organizador do NFT Talin tá fofinho essa daqui aquela que dá fofinha aí o o o cara que organiza o NFT Talin já fez o convite aqui ao vivo ao vivo, né do evento pediu pra falou quero você no palco lá no no próximo evento que vai acontecer em maio estaremos estaremos né tá muito ruim a imagem aí tá zoada a imagem ou tá 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 beleza dá pra funcionar porque tá no iphone tá não sei eu tô tá ótima beleza então vamos lá duvido é de deitar na leve fazer desenho não, isso não vai acontecer isso não vai acontecer então bom já rolou aí ele falou também que não vai ser só o evento do NFT Talin mas vai vai rolar uma semana de hackathon pô uma semana de hackathon de ethereum né mas uma semana de hackathon então vamos ver como que a gente consegue se envolver né vamos ver como a gente consegue se se envolver bom então aí eles falaram muito que a estônia vai passar a ter investimento em deep tech essa a gente tá pagando pra ver assim muito forte cara muito forte porque pô não existe isso aqui saca o europeu como um todo o estoniano o europeu os caras não investem é muito difícil investir em projetos que não estejam não sejam produtos já estabelecidos no mercado é um saco é um saco é o cara que investir em deep tech mas quer ver um produto no mercado antes de fazer o investimento onde que a gente vai que a gente vai pra a gente vai atravessar aqui aí é pra lá mesmo a avenida aí é o Viro é o Viro é pra cá mesmo bom acho que eu tô indo pro lado certo mano vocês tão vendo que tem neve pra cacete o que é deep tech deep tech são essas tecnologias de infraestrutura é tipo quem mexe muito com AI quem mexe com blockchain tecnologias relacionadas a infraestrutura no geral não é essa tecnologia superficial que é só uma plataforma um jogo é uma coisa assim é uma coisa que mexe mais com infraestrutura coisa que modifica ou que interage diretamente de alguma maneira com a sociedade e tal então o deep tech ele é mais ele é muito mais profundo aqui não tem aqui é só ele tecnologia mais pesada vamos rápido antes que a gente seja atropelado então é isso não é protocolos podem ser considerados deep tech investimento em empresas que desenvolvem protocolos pode ser considerado deep tech sim sem dúvida mano tem muita neve está escorregando ah então o negócio né do problema de quem trabalha com deep tech pra conseguir investimento o pessoal quer faturar neve ah então aí pronto tecnologia dos botucos isso é deep tech tecnologia dos botucos é deep tech e é muito difícil você conseguir levantar recurso pra esse tipo de de projeto se o cara quer produto no mercado antes é muito difícil procura Renan procura sobre deep tech e é realmente é muito difícil Estados Unidos tem investimento pra deep tech na Europa no geral é muito falho é muito zoado mas bom aí diz agora os estonianos aqui que vai ter muito investimento em deep tech acho que a gente tem que ir pra lá pra lá pra torre vamos atravessar cara vou falar que tá um pouquinho frio aí Gabriel obrigado pelos quatro meses valeu pelos quatro meses é isso quem? quero a galinha não quero ovo é isso quero a galinha não quero ovo porra foi na lata frozen ed mano frozen ed frozen aqui então tem que andar tem que tomar cuidado pra não cair não ser atropelado e e filmar aqui tudo ao mesmo tempo né tamo junto a gente tá indo lá pro centro a gente tá voltando a pé do evento e a gente vai passar lá pelo centro pra dar um rolezinho no centrinho histórico que é pô mano é muito legal muito bonitinho então na direção da torre aqui acho que é pra esse lado tenho certeza que é pra esse lado atravessar de novo né ó aquele o hotel Viro acho que o Viro Gate é ali ó então a gente vai passar ali pela frente tá a Miriam lembrou aqui onde que é o Viro Gate a gente vai entrar a gente vai entrar por um lugar bem legal que tem umas umas torres que era a entrada antiga da cidade né de o Brasil nem era descoberto ainda quando os caras tinham construído aquela parada lá Míssel Míssel é de cair por favor filma ah com certeza vou salvar o celular os caras bonitas montanhas de sal né é é porque é muito boi que eles tem aqui na Estônia então eles deixam as montanhas de sal em tudo que é lugar para os boi e os cavalos comerem ó pra vocês terem ideia da dimensão ó da altura tá aqui a referência Miryoshiro na referência então é montanha de sal para boi e cavalo é por isso é muito é muito muita carroça né muito muito boi aí então é isso e aí tem umas coisas que a gente combinou que se tudo der certo vou trazer as novidades para a galera do bloco aí logo mais só tem que confirmar né sem confirmar precisa dar certo primeiro e o NFT tá ali em que rolou o convite ao vivo aqui já estaremos no próximo evento ó decoração de Natal aqui já que eles já estão arrumando ó eu liguei aqui no iPhone um uma parada para tipo estabilizador de vídeo super forte eu não sei se está funcionando direito também né espero que esteja né a gente vai entrar lá pela parte lá na frente lá tô tentando filmar aqui aqui a novidade é que te convenceram a fazer dancinha isso é mó engraçada né tarde tarde do Hirata tarde o que tal essa montanha cara fica na frente da montanha aí pô essa é maior ainda mano se liga mano nas montanhas de neve aí vamos ó uns parques da hora aqui aí onde a gente vai entrar ali tem um Burger King e tem um McDonald's né é os caras já metem já logo na entrada da parada tem um Hasburger que é regional aqui não é tão conhecido né é tem um Hasburger ah você não quer pegar o microfone pega o microfone aí liga pluga tá no bolso aí atrás aí no pequeno a Miriam vai plugar um microfone aí também vamos ver se vai dar certo aí vocês escutam ela aí vocês me falam aí se tá funcionando o áudio dela mas tem um microfone extra aqui sem fio aperta e segura pra ligar agora aperta duas vezes ligou conectou já começou a piscar beleza fala aí alô tá me ouvindo? aí prende aqui na aí peraí que acho que eu prendi do lado errado né não é só por porque esse daqui tem que ficar pra cima não é aqui que fala não tem furinho assim mas ele pega de qualquer jeito ele é muito forte aí acho que assim vai ficar bom beleza tá ouvindo? dá pra ver? tá massa o áudio tá escutando bem? ah mano aqui é pura tecnologia já meti quando eu comprei comprei um microfone duplo um com suporte pro android pro conector USB-C do android e um pro do iphone pra poder viajar lá pra África do Sul porque é e fazer as entrevistas e fazer as entrevistas é então dois microfones pra poder fazer as entrevistas já fizeram anjinho da neve? ah hoje não mas já fizemos é a Miriam curte fazer uns bonecos de neve aí lá na frente do prédio fizeram no passado né é não e na primeira vez né no primeiro inverno que eu passei aqui ah aí tinha lá montanha de neve falei nossa que da hora deixa eu pular na montanha aí pulei nossa só que ninguém me contou que depois que você pula a neve derrete no seu corpo e aí você fica congelado com aquela neve ensopada né é nossa então assim não é uma boa ideia pular nas montanhas de neve ah não fora o detalhe né a montanha de neve ela só é boa pular logo depois que neva também né também tem esse pequeno detalhe porque se você resolver pular na montanha de neve depois de um dia de neve nos dias de neve mano oi mostra o resburger aqui ó esse resburger ele tem uns lanches muito bons aqui viu tem uns lanches muito bons real assim e barato e barato ó comparando com mcdonald's assim vamos falar sai 11 euros dois combos com batata grande e mais um lanche e mais um lanche mais dois lanches no caso né então dois combos mais dois lanches sai 11 euros isso e no Burger King cada combo custa 10 euros é no Burger King é por combo 10 euros ah mostra aqui ó tem as flores as guirlandas ó aqui eles vendem umas flores tá mais longe aqui que acho que tá com muito zoom por causa do estabilizator então aqui nessa entrada aqui essa seria a entrada principal aqui né então tem as torres ali aí tem um Burger King aqui do lado ali atrás o resburger aqui vende um monte de flor aqui na entrada é guirlanda do norte ou do sul é acho que é do norte né ou do leste né ou do leste né ou pode ser guirlanda russa também não sei onde eles escolheram mas tem muito pinheiro aqui o pessoal faz muita guirlanda de pinheiro é muito normal a gente vai passar por essa entradinha aqui essa entrada é muito histórica assim né é a por aqui passava a muralha né é esse daqui é o Virugate é essa aqui é a principal entrada da da Tallinn de Tallinn antiga e aqui esse lugar o pessoal chama de Old Town é aqui a entrada de Old Town exatamente ou o nome estoniano é Vanalim 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 é Vanalim é o nome estoniano pra cá ali tem um pub irlandês chama Shamrock e olha o McDonald's que eu falei que tem na entrada os caras já metem um um McDonald's aqui logo na entrada de Tallinn aí são umas montanhas de neve aí que a galera caramba olha ali na frente a galera recolheu aqui porque passa uns tratorzinho aqui né pra colher a neve o tempo todo aí os caras saiu da toca pois é eu vim no evento aqui do Startup Stone e que o pessoal convidou que é o evento de final de ano deles né e aí eles iam falar não o número tal aí eu falei com a Miriam falar se a gente vai lá no evento na volta vamos ligar a câmera né aí vai lá pro centrinho a mãe Maeda tá aí também oi mãe Maeda olha lá quem nem me falou que essas torres são de mil e trezentos pois é pois é né os caras não estavam nem pensando lá em uai será que tem um Brasil lá pra gente ir lá roubar todo o ouro e madeira e estuprar os índios o Ed foi chamado pra vestir de Papai Noel vocês vão ver o centrinho lá o centrinho deve estar muito fofo deve estar muito bonito e é bom aqui é totalmente turístico né vocês vão ver é muita loja aqui é muito turista total turístico ó ali vende o souvenir lojinho de souvenirs aqui é tipo aqui é muito turístico não tem como aqui vai ter loja da hora tudo da hora é o lugar onde só os tontos compram né é os caras os caras vêm pra cá então se você se você vier pra talim já saiba mano em old town é o lugar de turista aqui é o lugar de turista né aqui é o lugar que você vai pagar caro qualquer coisa que você comprar vale a pena tem que vir visitar aqui porque é bonito tudo mas por exemplo as lojinhas de souvenir aqui é caríssimo aqui é caro mesmo tu que perguntou as aulas de estoniano tão indo bem a gente formou a gente graduou lá né passamos passamos na prova tal lá certificado né certificado de proficiência você recebeu já certificado? não ah não recebi também não ainda não mandaram mas deu tudo certo deu tudo certo tonto rico né é aí eu particularmente quando eu viajo pros lugares eu já tenho um procedimento padrão que é tipo passa num supermercado compra comida e leva ao apartamento é ah ó aqui tem umas coisas legais pra mostrar ó aqui ó do onde o pessoal pendurava a galera nas jaulas o pessoal pendurava a galera nas jaulas é ainda mantém as suas cordas lá ó ó um bagulho pendurado ali ó é então é como se fosse um um saco de pimenta mas antes antes de ser a gente esse restaurante ele é legal eu vim aqui uma vez com o pessoal da embaixada é recebendo uma uma missão é brasileira eles fazem uma apresentação medieval de luta então tipo tem uma menina e tem uns caras que brigam pela menina aí os caras vão fazer um bagulho medieval de luta lá pra brigar pela menina óbvio né é atores pagos atores pagos ó a lojinha de coisinhas bonitinhas aqui é um café coisinhas bonitinhas esse restaurante é muito legal eu recomendo assim se vier agora o que eu recomendo mesmo que é imperdível é esse ó é esse lugar aqui ou derrança é tradicionalíssimo você quer você quer dar um rolê medieval mesmo tem que vir no ou derrança é coisa depois se a gente não congelar a gente entra lá no ou derrança e sei lá e toma uma sopa de cogumelo aí tem muita coisa aqui também de âmbar âmbar báltico que é super famoso o pessoal fala o âmbar báltico é o melhor aqui é só âmbar daqui mesmo é aqui é só âmbar 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 aí ó tem umas barraquinhas assim meio aqui vende os amendoim do demônio puto os amendoim muito bom mano aí aqui essa entradinha dos fundos aí a pomba cadê a Dani entradinha dos fundos aqui do ou derrança tem essa entrada eles até deixam eu não sei por que exatamente mas caso você queira vir aqui e sentar e curtir o clima tal você até pode né assim tem a cadeirinha ali você pode sentar ficar de boa mas tem restaurante que tem essas mesinhas fora e eles deixam até uns cobertores assim se você quiser sentar aqui fora mas assim tá com muita neve né aí aí é tá chegando lá no no tipo um hall principal né aqui tem um uma construção muito grande amendoim daquim podia até a barraquinha chamada amendoim daquim né se aqui enviar as lojinhas mais lojinhas porra amendoim daquim foi a mais amendoim daquim foi a mais olha lá estamos chegando lá onde tem a árvore de natal aqui é o centro do centro tá aqui é o centro histórico do centro histórico então tem esse hall aqui sempre rola uns eventos isso aqui aqui na frente é um palco então aqui sempre rola uns eventos aí eles vendem aí o globe que é uma bebida típica aqui da região é tipo vinho quente mostra ali também ó aqui na igreja tem o o dragão ali aqui é dragãozinho de verdade é pra pendurar as pessoas aqui é uma igreja é uma igreja mas no pé da igreja tem um restaurante medieval aqui embaixo dentro que é boteco também né então aqui talvez você possa encontrar um papai noel de vez em quando faça você mesmo aqui você tem oportunidade de não só comprar uma coisa você vai fabricar e pagar por ela deve ser aqueles biscoitos de gengibre aí você pode decorar pode ser alguma coisa assim esses bagulho de pano aqui né será que é de comida não sei não tem até neve na mesa sei lá não sei vamos aliantar a árvore vamos dar a volta aqui por fora primeiro e a gente vai ali as barraquinhas bonitinhas aqui aí vende umas touca blog de vinho quente saunarrete ali você vai encontrar saunarrete parece uma quermesse de natal é Renan pode se dizer né aquele ali é dragãozinho taquinho pode se dizer que é uma quermesse de natal né aí vende aqui uns chapéus aqui né sobre as orelhas e a professora de estoniana ela ensinou que esse chapéuzinho aqui que tem essa parte da orelha que é o chapéuzinho do Chaves ele chama leque leque porque quando você anda aí a orelhinha fica leque leque a professora aqui ensinou é real isso é real tem toca tem toca de de coisinhas de fofinho tem bolsa é meio que um camelô né é camelô de natal né feirinha hippie feirinha hippie roupinhas e coisas e lembrancinhas olha que bonitinhas as lembrancinhas tem os os duendes os duendes olha que bonitinho nordic gifts muito bonitinho papai noelzinho tá mostrando aí muito bonitinho a ovelha grossinha é muito bonitinho as coisas aqui a árvore de natal bonitinha a árvore isso é uma rua um terreno vazio então é uma espécie eles chamam de lounge porque ao redor aqui tem um monte de restaurante então em época normal isso aqui fica vazio e é só os restaurantes no redor mas todo evento acontece aqui quer dizer um dos lugares onde acontece evento é aqui então o local aberto cadê o palco olha o palco então por exemplo tem as comemorações de natal vão acontecer ali naquele palco lá na frente então é um espação aberto eles montam esse palco e desmontam o tempo todo sempre tem evento aqui nossa quem mandou a moleque leque leque é pode ser pode ser tem uma barraca ali acho que é ali na frente o pessoal tem curiosidade de saber qual que é a comida típica daqui tem ó o glogue ó o glogue 21% de álcool aí tem o glogue normal que é 12 e tem o álcool rolyvaba que é sem álcool né ó os bagulho de couro esse pessoal que não toma álcool ó os bagulho de colocar em cadeira ó você tem uma cadeira você deixa exposta você compra um bagulho de pelo de carneiros dos alpes suíços feitos por monges aí você monta um bagulho de cadeira e a galera fica sentado do lado de fora vamos ver se tem ali o pessoal sentado do lado de fora na neve sentado na cadeira com sentado em cima de carneiro é só ficar sentado nas alpacas aqui ó o coisa de comida típica ah tem vamos ver o bagulho de comida típica ah tem do lado de cá também ó lá pra quem curte o salsichão estoniano a área pras crianças né porque você tem que deixar as crianças em algum lugar senão tem que soltar pros leão comer você sabe como que é criança né então aí deixa a criança aqui aí os pais vão dar rolê não tem ninguém sentado lá de fora aqui não mas eles deixam as mesinhas cara as mesinhas ficam aqui ó sempre tem as mesinhas do lado de fora volta e meia tem uns malucos ah e tem esses aquecedores também né geralmente a galera fica ali perto do aquecedor ah é o pessoal fica sentado ali no aquecedor ali em cima do carneiro é com uma cobertinha ó cavalinho dos zodíacos ó lá é capa de cadeira pra esquentar o seu inverno ó lá você viu só o worst o salsichão aqui as local das crianças ali tem mais ó lá very worst isso aqui é bem bem típico viu é praecapsas repolho tem essas batatas aí cartuli é é fricartuli não é que é frita é fricartuli cartuli vorst praecapsus eles também tem aí o vorst aí o vorst aí o vorst eu não sei qual que é diferente de very vorst aí o vorst é tem very very vorst e aí o vorst pra quem gosta de salsichão tem um monte de tipo aí né é tem tem a galera tem a galera do chat que anima aí num salsichão que eu tô ligado o pessoal acompanha né assiste o morning crypto fica tudo maluco tem salsichão pra todos os gostos aqui ó o local onde você deixa as crianças pra ter paz né se você quer paz você deixa a criança aí é um monte de cabeças essas cabeças aqui dizem que eles coletam dos gringos que vem pra cá e não voltam e aí eles pô mano eu paguei uma madeira aqui pra esses óculos paguei uma madeira pra esses óculos aqui ó lá pro Tuco inverno é calor com chuva né nossa puta cara o Tuco o meu irmão ele mora em Manaus e pra ele o inverno também é quando chove ah aqui ó tem umas toucas de alpaca né talvez aqui não seja tanto carneiro né seja mais alpaca pode ser pode ser luva sem dedo é muito normal luva sem dedo aqui porque cara muito boa essas luvas nossa você não você não você não vai pegar nada assim né você só quer pô esquentar caça é caixa tá não é pra caçar de Natal Nutella de Natal Nutella com roupinha de Natal Nutella com roupinha como chama o biscoito né biscoito de gengibre decoradinho ai que bonitinho que gracinha é um galinho pira um galo pira um galinho pira de gengibre galinho pira de gengibre muito bom muito bom fizeram especialmente pro bloco galinho pira aí tem rosquinhas então você pode por exemplo ir lá se deliciar num salsichão e vem aqui né depois de comer o salsichão você vem aqui pra rosquinha tem gente que até curte salsichão com rosquinha tudo ao mesmo tempo né mas normalmente deixa o doce e a rosquinha né pro final né aí doces doces mais um negócio pra ficar girando a criança que aí você deixa a criança bem tonta e aí ela vai querer dormir né criança tonta dorme ah doces mano doces é sacanagem velho aí é sacanagem aí é aí é nossa mano isso aqui eu vou te falar que essa parte aqui me pega de jeito cara essa parte me pega de jeito que mais aqui mais globo mais globo aqui ó a igreja é grande a parada viu os doces ficam na geladeira ah praticamente né tá menos é no freezer Kim é no freezer o pessoal coloca o doce no freezer mano aí tem mais o que tem mais comida aqui ó tem mais vorst o que que é isso aqui tem mais queijos nossa tem um negócio ali que parece pamonha tá vendendo a Kim pamonha? cadê a Kim? tá vendendo a Kim aqui? não parece é mano tem menino nossa tá vendendo a Kim nossa pamonha Kim ó é tipo Kim então tá vendo lá no fundo vamos lá vamos lá vamos lá tá vendendo a Kim tá o que que é isso cara? sei lá é tipo a monha né? é justu pats é de queijo é justu pats não sei o que é pats mas justu é queijo é a Kim de queijo aí tem um monte é Kim de queijo é nossa tem um negócio que parece uma pizza ali ó só que doce tá vendo ali? é tem uma pizza ali que que é? que da hora é pizza congelada é aí queijos 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 queijo também é uma parada queijos e carne seca vou falar aqui mano então é isso aqui o centrinho é isso porco bufado feião vamos andar aqui que essa rua aqui é bonita então esse é o centrinho histórico ó as crianças na montanha de neve ó as crianças na montanha aqui isso também é muito comum que é que não é só criança eu tenho que ficar segurando a Miriam aqui nos montes de neve aqui porque se deixar ela tá junto com as crianças lá as crianças querendo pular e tal deixa eu trocar de mão aqui que essa mão congelou frio bem frio você tá sem luva? não eu tô com luva mas é que congelou a mão com a luva ah sim eu tô todo adormecido você mostrou aqui ó essa rosinha tem um monte de chavinha ali em cima cara isso aqui é isso aqui é uma parada medieval real mesmo ah vamos ali na frente daquela farmácia da entrada pelo menos não vai dar pra ver a farmácia mas dá pra ver a entrada da farmácia é uma farmácia que tá aberta ali desde 1432 é ali do outro lado aí vamos vê-la a Europa não vive sem queijo é eu me adaptaria aliás eu me adapto muito fácil né porque minha dieta é basicamente pizza de queijo pão com queijo e omelete com queijo então assim pra mim é muito fácil viver aqui me dá queijo que eu tô todo susto vamos lá a gente tem do lado do outro lado do peraí peraí tá um ventinho chato aqui desse lado ah o palco lá com a apresentação aí eles trazem o papai noel cara se liga olha só o palco e os aquecedores olha o tamanho do aquecedor tamanho dos aquecedores aqui no palco pra galera conseguir ficar é porque imagino a galera tocando algum instrumento ou fazendo alguma dança congelando assim né não tem como certo pega opa ah é que é muito comum ver a galera carregando as crianças no trenozinho ah é também tem tem ó tem uma de costa aí ó se você quer deixar a tua criança quieta é você sai arrastando a criança pela neve assim é muito comum é muito comum é muito comum aí aqui tem um restaurante indiano putz eu falei 1432 eu acho que eu errei por 10 anos de acordo com eles aqui ó eles puseram 1432 é que a entrada é aquela portinha ali ó então aqui tá a entrada até aqui a farmácia aqui dessas bandas aqui e a farmácia é essa e uma coisa interessante também são as portas aqui né se vê a portinha da farmácia aqui é de um jeito se vê uma as outras portas as portas aqui elas são muito detalhadas da aptec antique ah e aqui é a rua da da farmácia né ó é a rua da farmácia apteg aí as ruazinhas micro bem em zoropa mesmo deixa eu ver tem um negócio que tá me incomodando aqui nessa configuração que eu vou tentar arrumar aqui rapidão acho que é câmera 7 estabilização vou colocar aqui no alto vamos ver se funciona se mudou alguma coisa do vídeo continua igual mano é que ele tá dando um zoom tão grande que pra mim tá até difícil tipo enquadrar as paradas ah entendi e aí tá me incomodando mas ele não não tá com o negócio de fazer zoom é que é o estabilizador não é o estabilizador peraí que eu tô só dando um tapa aqui aqui perguntando pode adulto no trenó pode pode adulto no trenó pode se você couber no trenó ou tiver alguém pra te carregar né também né ruazinha e vamos voltar aí então esse pico aqui cara ele é muito muito legal aqui dá pra ter uma ideia aqui a da igreja maior aqui e ali eles montaram a feirinha então esse aqui é o centro histórico né é pequenininho isso aqui eu sempre fico abismado você pensar que tem uma uma farmácia que tá aberta aqui desde 1422 é se vê é um comércio que o Brasil não tinha sido descoberto e já tinha um comércio aqui é muito louco né é uma farmácia é visão de futuro né é visão de futuro aí vamos até lá na frente lá na onde tem o monumento da liberdade aham vou passar pelo meio aqui lá onde tem os os monges também é legal é a rolezão até lá a gente pode a gente pode andando até lá a gente volta só pra busca aí aqui tem uns âmbar aqui ó também ó ah é ah é muito legal aqui vem os âmbar muito legal tem os broches os os colares nossa mas tá caro hein caramba quanto que é ó 15 euros um do pequeno 15 euros cara um colar desse aqui ó eu falo então de 24 olha o de 24 ali em cima nossa ah é porque talvez esse daqui é mais trabalhado esse aqui é de bolinha ah mano não justifico da boa 24 euros dá 350 mil reais compra um carro no Brasil é o preço é o preço de um gol no Brasil né nossa mano é o preço de um gol no Brasil que isso tá maluco aí caramba coisas de prata quanto é então aquele lá tá 24 euros o colar de âmbar ó já tá nevando já aqui de novo já já estamos sob neve de novo ó o papai noel ali ó cadê cadê aqui ó aqui na frente o santa ah é tem o papai noel ali Kim você quer ver o papai noel Kim o velho noel ó o velho noel aqui veste azul ó é nossa mano novo papai noel aqui ó hello 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 say hello to Brasil say hello to Brasil yeah como estás Brasil como estás very good very good thank you very much maybe something to eat or drinks ok yeah maybe in a few minutes yeah we'll come back thank you very much thank you very much thank you very much nossa fiscal de papai noel meu como pode fiscal de papai noel cara ô papai noel tem que dar vários rolês cara nossa quase caí aí papai noel tem que dar vários rolês e fica aí agora querendo monitorar o tamanho da barriga é tá louco minha nossa mano nossa começou a nevar real hein é agora tá a parada tá ficando forte aqui na cara olha o cachorro que bonito mano o dog adora neve é inacreditável ele quer que solte ele mano vocês estão conseguindo ver o que tá caindo de neve talvez não talvez não tipo dá uma olhada né como que ficou é ó ó o estado já é que não tá na luz tá meio escuro vai na luz aqui ó é ó deixou puxou é agora dá pra ver é a produção já tá já tá enchendo de neve é ó nossa na cabeça ali mano é deixa eu tentar pegar um floco de neve aqui ó ó que bonito ó os floquinhos não dá pra ver né é nossa tá caindo o maior flocão agora mano as neve tá caindo os algodão doce do céu cara a gente vai até ali na frente na na praça da da liberdade ali que tem um monumento da independência deles né que quando a a estona conquistou a segunda independência ó o tratorzinho fazendo trampo aí ó que se não mano você não anda daqui a pouco a mais âmbar aqui aqui é o âmbar chique a mais âmbar aqui é aqui é âmbar chique né se lá era vinte e quatro mano olha esse bracelete cento e quarenta e cinco euros tem não e aí até pra ter uma ideia né não tem como a gente não olha essa flor aqui trinta e oito não comparar você vê a gente tá aqui na frente da loja com coisa de vidro e você vê são joias né cento e vinte essa aqui ó não tem nenhum tipo de de proteção nada só vidro é só vidro porque mano a galera não tipo não quebra né ninguém vai tacar uma pedra esses cafés aqui são muito legais esse aqui tá mais escurão aqui esse aqui tá mais claro fica super bonito assim quando tem eles botam as mesinhas do lado de fora e tal eu acho que é mais no verão né nossa agora o vento tá o vento tá na cara parece que tá jogando areia na nossa cara o vento vira pro outro lado mano aí tem uma estalta aqui ó tem um tiozão aqui mano aqui dá pra ter uma ideia de como que tá o vento e a neve suave agora tá dando pra ver ali tem um tiozão ali tem um tiozão ali fala o tiozão nossa a luz roxa que legal aqui é a centro de informações de Tallinn então você pode por exemplo você tá vindo pra Tallinn você pode comprar um passe é dos museus e de transporte pra um três dois três cinco dias né então eu livraria aqui aí você é com esse passe você pode ir em quantos museus você conseguir e transporte público fica de graça também com cartãozinho né então ao invés de ir nos picos e pagar por por visita aí você consegue comprar o passe é vale muito mais a pena porque nossa tem muito museu aqui e tem uns muito legais tem o museu da KGB que é onde a galera era presa lá torturada é pesadíssimo mas é interessante ver aqui perto tem um museu também de quando na segunda guerra o pessoal ficou escondido num tipo uns túneis assim debaixo da terra né que foi tudo bombardeado então eles contam toda a história e é uma visita guiada então conta toda a história é muito legal assim conhecer um pouco né de tudo que eles passaram porque do sentimento dos estonianos né eles foram considerados é a nação mais infeliz do mundo porque eles né não tinham não tinham pátria era união soviética aquela coisa toda então é muito interessante conhecer a história deles aqui em cima ó é a pista de gelo é de fatinação aqui perguntou que horas são aqui? vinte horas? não sei que horas são não tô conseguindo ver aqui não ah eu tô peraí ah tá aqui meu celular calma aí Kim aperta o botão aí dezenove e quarenta e seis dezenove e quarenta e seis quinze e quinze pras oito e hoje o sol se pôs às quinze e vinte ah é hoje três e vinte da tarde eles já estavam arreando a bandeira vamos lá ver a galera nossa tá escorregando hein me cuidado aí aqui tá galera patinando vamos ver se tem alguém patinando calma essa pão tá escorregando acho que não tem ninguém patinando não não tem um trator lá dentro é acho que devem estar fazendo manutenção olha que bonitinha essa ah olha não tinha vista aqui em cima tudo iluminado vai carregando a parada da criança correndo atrás da cria né porque essa criança faz né se deixou solto o pai tem que correr atrás da criança é o cara tá num trato aí né ah mas tem uma galera esperando ali ó ah é tem uma galera esperando pra entrar ali ó uma baita fila acho que o cara tá só recolhendo um pouco né das montanhas de neve acho que o cara tá dando um trato aqui ó tem uma galera lá dentro ó acho que ele tá dando um trato pra galera poder entrar e aqui tem mais ó da pista é mó grande a pista de qual o nome desse lugar aí é pista sei lá ah é uma pista aqui é uma pracinha na entrada de Yotown e no invernão eles fazem essa pista de patinação aqui e o que eles tem que fazer na verdade é tirar é passar o caminhão pra pra alisar a neve né porque ah aqui ó mostra aqui ó como ficou ó como fica ficou lisão ó o trato que o cara dá ah aqui dá pra ver fica bem claro né ó a pista onde o trator passa e onde não passa ó e aí precisa fazer isso o tempo todo principalmente nesse momento ai carai mano esse lugar é muito bonito e é legal que tem umas cadeiras aqui que durante no verão a galera fica tudo lagarteando aqui né olha lá as cadeirinha é espreguiçadeira espreguiçadeira tem um monte de espreguiçadeira aqui que fica aí né queria saber o nome do lugar vou ganhar um celular aqui nesse local como assim mano ah vamos pegar o nome tá ali na frente é não sei o que lá parque é acho que é o Ice Park Ice Rink 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 fica aberto até as 22 horas aqui ó Ice Rink Ice Rink aí teve uma essa praça aqui uma vez a Miriam veio pra cá eu acho que era comemoração de aniversário da Estônia Os caras montaram um ringue daquele batalha medieval, sabe? O histórico medieval Beto, o HMB. É um evento medieval qualquer coisa, esqueci. Teve esse ano também, acho que é mais ou menos em setembro que tem. É um evento medieval deles aqui, eles montam a parada, e os caras vêm aqui com as armaduras, que desceu a lenha um no outro. É, desceu o porrete. Foi da hora. HMB é da hora demais, mano. HMB é muito bom. Ah, não sai daí, já já eu vou aí. Ah, pegar o celular. Ixi, meu amigo, eu bati uma foto, a gente estava lá no evento do Startup Estônia, o fotógrafo simplesmente pegou uma lente, que cara, sem brincadeira, a lente dessas aqui você vai pagar 2.5k dol na lente. Deixou a lente na mesa onde a gente estava, era uma bancadinha, né, a gente estava comendo ali, e foi embora, mano. Não, era um lugar lotado de gente. Um lugar lotado de gente, o cara largou a lente na mesa, saiu de rolê, depois de uma cara ele voltou, pegou a lente e saiu fora. Isso não existe, não existe isso no BR. Só não tem malícia, meu, das coisas, é incrível. Você fica abismado, você fala, mano, esses caras não sobrevivem uma semana no Brasil. Perde tudo. Mas é que, pô, é cultura mesmo, né, mano? É muito diferente. Ah, tem uma parada aqui que é da hora. Isso aqui provavelmente não vai dar para ver, né? Aqui embaixo, embaixo de um jantar, tem uns túneis que o pessoal usava para a rota de fuga do castelo. Aqui não vai dar. Aqui talvez dê para ver, ó. Ah, dá para um pedacinho. Deixa eu ver se... Tem um vidro aqui. Peraí. Aí. Aí, tem uns túneis aqui. Embaixo, eles abriram parte do túnel aí, para a galera poder ver, né? Então, isso aqui é uma rota de fuga do castelo, que vem lá de cima. A gente vai ver. A cidade dá para ver também, não dá? Acho que não sei. Vamos ver. E... Fizeram um museu. Quando teve a guerra, que estava mó treta aqui com a Rússia aqui em cima, bombardeando tudo, ficaram 100 mil estonianos durante um mês. Tudo enfurnado nesses túneis aí, para tentar sobreviver, né? Esses túneis eram a rota de fuga do castelo. Aqui é a saída do... Do museu lá. É. Então, esse pico aqui, que eles chamam de Praça da Liberdade, é a outra praça onde acontecem os eventos aqui de Itália, né? Então, tem uma igrejinha, tem uns bagulho azul, tem a bandeira da Ucrânia e da Estônia, juntas. São dois países irmãos. E aqui é um monumento que eles ergueram, este Vábalo do Sodá. Esse monumento aqui, eles ergueram quando teve a segunda independência da Estônia. Aí, aqui tem... Esse lugar para eles é muito importante. Muita coisa importante acontece aqui. Então, tem esse lugar aqui, que é o lugar novo, né? Dos eventos mais novos, assim. E lá onde a gente estava, é turístico, né? É lá super turístico. Ah, e aqui também, tem aquele símbolo laranja e azul, ali na entradinha da escada. Ali, tem o bagulho azul, laranja. Tem ali também, onde é a entrada ali da estação, que é o bomb shelter. Então, por exemplo, no caso de acontecer um desastre, estão bombardeando a Estônia. É, procura... Tem esses marcadores aí de bomb shelter já para você poder, né? É, se proteger. E se proteger e ir para um lugar seguro. Que aí você vai, por exemplo, abrigo subterrâneo, né? É. Porque, assim, é... Ok, a Estônia está na UTAM, tal, mas, mano, os russos são malucos, né, velho? Eles sabem disso. E... Nunca se sabe, né? E a Estônia não deixa quieto. A Estônia provoca pra cacete. Ela não deixa quieto. Ah, mostra aqui, ó. Aqui é onde o pessoal vem assistir jogo. Ah, esse bar aqui é um bar de esportes. Então, é um barzinho de esportes que a galera vem assistir jogo aqui. Rola jogos de futebol aqui direto e tal. E... Aposto, não tem corrida de cavalinho. A gente tem que patrocinar a corrida de cavalinho aqui. É mesmo. Vamos vir aqui falar pros caras que eles precisam transmitir a corrida de cavalinho. Ó a bandeira do Brasil aqui. Ó. Que fake news, Bitjag. Você tá doidão? Esse boot tá sabendo algo desse tipo. É. A gente vai subir num outro lugar que é... Lá onde tá o parlamento. Ah, esse aqui é lá o ice... É o rink de patinação, né? Corrida de cavalinho maior que a Copa. Concordo, concordo. A gente vai lá e vocês vão ver a muralha, o tamanho da muralha. E tem uns... 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 uns cara estranho lá. A gente vai ver os caras. As igrejas, os caras. uma coisa que eu gosto muito são essas construções antigas, assim, né? Esse lugar é muito bonito, mano. Criança patinando, passeando. trator jogando a neve pra fora ali, ó. No rink de patinação. Eu tô jogando a neve. Brasil é imperial, imperial é eliminada. Porra, Bitjag. Não é assim também, né? Você não tem sentimento, cara? A imperial, ela não tem... Assim, passou a oportunidade, né? Só ganha um, né? Não é assim que funciona? É só um que leva. Botoxi vai chegar na China. Ah, o Impi vai chegar na China. Pô! Seu Botoxi, eu acho que vai, cara. Imperial chega em todo lugar, cara. Meu coração tá duro já. Pô, Bitjag. Meu coração aqui que tá duro, velho. Se liga. Olha. Deixa eu trocar a câmera aqui, ó. Olha isso, mano. Meu estado de neve. O estado aqui, ó. Mas a toca, a toca é do bloco aqui. Tamo? Tamo aí. Tamo aí. Deixa eu voltar a câmera pra frente. Pô, nevou pra caceta aqui, mano. Peraí que a produção vai me ajudar aqui pra eu botar a luva de volta, que senão, mano, não dá. Eu consigo ficar sem luva até zero grau. Menos que zero aí, não dá. Aí tá menos sete, né? Eu acho que tá menos sete. É menos sete real. E aí é sensação térmica por causa do vento, que venta muito aqui em Tallinn. Aí vai pro espaço. Aí a sensação térmica joga, mano, muito baixo. Tipo, se tá menos sete, a sensação térmica fica entre menos treze, menos quinze. A gente vai subir agora, a gente vai passar na frente da Casa do Brasil na Itália. Não, na Itália. Na Estônia. Não, não, não. A gente tá na Estônia. A Casa do Brasil na Estônia. Ai, mano, tô congelando. O cérebro congelou aqui, ó. Ah, olha só. Os caras, ó. Isso aqui é muito louco. Os caras fizeram, eles fizeram isso pra Estônia também, e agora fizeram pra... Pra... Por causa do ataque da Rússia na Ucrânia. Então eles fizeram aqui, ó. O arquivo, o estado do arquivo do Instituto Nacional da Lembrança, né? Da memória ucraniana. E aí eles fizeram um negócio, um comunismo igual... Rachismo. Que é o Z. Ah, é o Z que eles estão usando, né? Lá. É, exatamente. Então os caras, aí eles fizeram um negócio aqui contando a história toda da treta e falando do comunismo, que é o que esses caras tão... Tô aprontando lá pra aquelas bandas lá. E aí conta a história do comunismo. Eles chamam de racismo, né? Rachismo. Rachismo. Aquele S com o bagulhinho lá, você lê como CH. E aí eles montam aqui, cara, só contando a história. Falando da merda que o comunismo foi. Comunismo russo, né? Da União Soviética. Porque esses caras passaram e aí vem com as datas, história, uma porrada. E eles sempre fazem isso, assim, pra contar a história e deixa no meio da passagem pro turismo. Porque o pessoal fala, é, não aconteceu nada na União Soviética. Falou, tá bom, mano. Olha o que a gente passou aqui. Isso aqui. Isso aqui, no caso, né? É da Ucrânia. O que a Ucrânia passou com os caras. Não é a história da Estônia, né? Então, eu falei que os caras são meio que nações irmãs, assim. A Estônia apoia de muito a Ucrânia. Falando que o comunismo não funciona. Na real, funciona. No total de zero lugares. Cara, sabe onde o comunismo funciona? Sabe aquelas comunidades... Como que é o nome daquelas comunidades que os caras usam o chapéuzinho lá, estranho, que... Eu esqueci o nome. Eu esqueci agora. Os caras vivem, tipo, sem energia elétrica. Eles produzem tudo o que eles comem. É, tudo é dividido. Tudo é dividido, tal. Ah, meio comunidade indígena também, né? Se eu for pensar nos indígenas retirados, assim. Comunidades muito pequenas, assim. É que eu esqueci o nome daquelas comunidades, mano. Que os caras fizeram até série. Foi. Dos caras. É o único lugar onde o comunismo seria real, assim. Tudo é dividido entre todos. E aí eles até deixam, né? O jovem, quando ele tá meio revolto, eles deixam o jovem sair. E depois o jovem acaba voltando pra comunidade, né? Mas é... Ah, mas imagina, né? O choque pra pessoa que viveu, né? Cresceu numa comunidade assim, onde tudo é dividido. Pela história, a galera não quer sair da caverna, né? A responsabilidade não quer. Ah, então a gente vai passar aqui. Vamos chegar lá na Casa do Brasil, na Estônia. Então é uma entidade mantida pelo governo brasileiro. Entidade, né? É um local de eventos, que não é a embaixada, mas é uma parada de eventos especiais que o governo brasileiro faz aqui. Aí eles fazem nesse pico. Não, ó. Aí só um parêntese. Você vê essa neve assim, ó. Olha que fofinha. Olha que... Fala se não dá vontade de pular nesse lugar. Eu tenho vontade de pular. Agora, Bitjag, agora é sete... Agora deve ser quase oito horas, né? Deve ser umas dez pras oito. Ou oito horas, quase. É. Beleza. A parada, mano. Qual que é? Eu não lembro se é essa amarela ou se é a outra ali da frente. Mas é uma dessas duas. Acho que é essa amarela. Não, mas tinha uma placa na frente. Não é mais? Ah, só se fecharam, né? Ou se tinha uma placa na frente, falando que era a Casa do Brasil na Estônia. Pô, faz tanto tempo que eu não saio que... De repente foi de base. Até o... Até... A embaixada da Estônia fechou o bagulho, né? Acabou. Era ali mesmo. Aquele amarelo ali, ó. Era ali mesmo, ó. F. Então era. F. Já era. Fui crente que tinha a parada ainda. Não tem mais, não. Parece F. Estava procurando a placa, mas não é essa. É aquela lá. Aí eles mantinham aqui. Eu acho que era o segundo ou terceiro andar. Que era do governo brasileiro. E a embaixada fazia os eventos deles ali. Você chegou a entrar lá? Eu fui. Puxa. Aí tem mais uma construção aqui. Mais um... Esse é verde imperial. É aqui, ó. Árvore de Natal é da imperial, pô. Nossa, aqui... É vacilar que você toma um chão. Maluco. A gente vai subir por uma vielinha aqui. Mano, vocês vão sentir uma parada mega medieval de verdade, cara. Nossa, olha os... Caminho de neve aqui gigante. Olha pra onde que a gente vai subir. Essa aqui vai ser um... Tal de escorregar aqui, sem tamanho. E aí? Ele caindo no chão. É todo... Mano. Cara, escorrega muito, velho. Escorrega muito. Ó, mais museu. Aqui os museus são assim, ó. Você vacilou o teu museu. Se liga nessa viela, cara. Lá tem uma torre, ó. Dá pra ver a torre? Tem bota especial pra neve? Ah, a gente tem... Ah, mostra aí. Quer que eu mostro? Ah, é... É a bota, né? É. É a bota. Aí tem um solado... É meio antiderrapante, né? Meio diferentão. Se não, não adere não, cara. Você vacilou, é chão. Ainda mais quando tu tá nessa, que tá nevando pra caramba. O chão congela. Nossa, aí de vez em quando os caras ainda passam jogando sal. Pra derreter a neve, né? Aqui, ó. Jogaram um monte de neve pro lado ainda. E é legal que tem uns comerciozinhos, ó. Tem, ó. Tem o espaço no chão, assim. Que é o comércio. Ah, aqui é uma galeria de arte. Aqui tem umas lojinhas de souvenir. Tem umas casinhas que vêm de chá. Olha aqui, você perguntou. Não rola pular na neve, não? Rola. Não rola, uai. É que o problema de pular na neve é que você tem que pensar que ela derrete, né? É. O calor do corpo. É, você fica encharcado, mano. É, só de passar a mão ali pra tirar a neve do negócio de vidro, já tô com a mão congelando. Aqui tem uma entradinha, parte mais alta. Aqui é muito louco. Aqui tem um, mano, um portal gigante. Uma portona antiga. Esse local que a gente tá chegando agora, esse local aqui especificamente, ele é o que separa a cidade alta, de onde ficava a elite medieval, castelo, tudo, da cidade baixa, onde fica, né, o... A plebe, né, a plebe, é nóis, nóis ia ficar lá embaixo. É. Então, aqui, essa torre que a gente acabou de passar é a torre da guarda. Então, tipo, você tá vindo pra área nobre, né, aqui no alto, você vai ter que passar pela torre da guarda lá e se explicar. Nossa, acho que não tá pra ver nada, né? É, tá escuro pra caramba. Já vai clarear um pouquinho, já. Mano, aqui tem uns... Ah, melhor aquele outro ali, ó. Aqui ela tá mais iluminada, né? Então, tem uns malucos aqui, mano, até tá escuro pra caramba. Ali fora vai tá mais claro. Aqui tem uma muralha grandona. Você pode pagar pra dar um rolê nessa muralha. Então, essa muralha aqui é a passagem que separa... Ó o maluco aqui, ó. Amigo da Kim. Aí você vai entrar na área nobre, você tem que passar por esse cara, ele tem que pedir permissão pra ele. Aí aqui a gente tá entrando, então. Ah, aqui tem até as explicações, né? A gente tá indo pra área do parlamento, onde é o castelo. E a muralha vai ficando pra trás. Vamos lá. Ali de cima a gente vai conseguir ver ela direitinho. E neve, mano. E neve. Idale e neve. Aqui a catedral. Uma catedral russa ortodoxa do final dos anos, né? Em 1800 e um montão. Acho que era em 1845, talvez. Não sei. Mas em 1800 e um montão. Eles construíram de frente pro parlamento. A igreja ortodoxa é muito forte. Ó, talvez já dê pra ver melhor. Ah, é? Aqui, ó. A muralha. Não precisa dar pra ver direito. A muralha com as torres. Tá escurão, né? Tá escurão. Ah, uma pena. Porque dali, dali é pra ver... Nossa, tá ali quase inteira, né? Mas vai estar muito escuro. É mó bonito esse parque aqui. Ó, os caras descendo ali, escorregando. O moleque vai descer ali, provavelmente. O moleque acabou de descer escorregando. E aí, torre da guarda, né? Eu acho que o moleque vai descer ali. Nossa, o Alex, eu vou fazer a pergunta. Essa neve dá pra comer e beber? Tá, uai. Dá pra fazer até raspadinha, se quiser. O pessoal só não aconselha muito se você... É... Tiver morrendo de frio, né? Porque aí você come a neve, se tiver com sede. E aí você vai congelar por dentro também. Essa parte de cima aqui, ficou, mano, embaixada de uma porrada de países. É... Governos, tal. Porque aqui são os... Ixi, o moleque desceu e eu perdi, ó. Ah, mas o outro vai descer também. Aí, vamos lá na frente do lance da igreja aqui. Esse parque aqui, ele é muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Então, essa casa rosa que tem aqui na frente, aqui já é o parlamento. Aí, lá de casa, a gente consegue ver os fundos. É um castelo, na verdade, né? Olha a entrada da igreja aqui, ó. Mano, essa igreja é muito bonita. Ela é muito bonita. Então, aqui na frente, fica tudo arrumadinho, né? Parede lisinha, rosa, tudo bonitinho. Ah, então, olha o parlamento. Cara, no Brasil, se não chega perto dos prédios assim, fácil, nem ferrando, né? Aqui, mano, o parlamento, é só, tipo, ali, ó. Tá ali, ninguém te barra. Ninguém nada. Ó, uma espécime infantil aqui, brincando na neve. Literalmente se arrastando na neve. Ó, e ali tem o parque do parlamento, né? Que é... Vou passar aqui. Então, aqui a gente entrou na área do parlamento, estoniana, aqui na Casa Rosa deles. Aqui, a frente da igreja, ó. É isso, Bit Jair. Criança come terra, só que aqui a criança come neve. É exatamente esse o conceito. Exatamente esse. Aí, lá pra frente, tem mais igreja, tem mais construções antigas, assim. Tem um parque arqueológico, que descobriram lá recentemente. Só que não dá. No escuro, senão, aí não dá pra ver nada. Lá é muito escuro. E é isso. Se eu não me engano, essa área toda aqui, ela é tombada pelo Unesco, né? De Patrimônio Histórico da Humanidade. É, Patrimônio Histórico da Humanidade, é. O carro, a montanha de inédito, é o nome da rua. Vamos voltar ali pra aquela praça ali embaixo. O estilo da construção antiga, né? A obra de arte mesmo, o Bit Jair. Essas construções aqui são demais, cara. De perder o fôlego. Isso é uma coisa que, cara, é muito, muito legal. Muito bonito são essas construções. Aqui tá meio escuro, né? Aqui é pra gravação. Tá meio bizarro aqui. Aqui tá escuro, mas é, pô. Vamos fazer uma dessa outro dia e ir lá pra cima pra ver o resto da cidade do alto. A gente faz uma outra. Desce aqui, ó. Desce aqui. Cuidado mesmo, negrão. É, segura no corrimão aí pra não tomar um rola que ninguém quer, né? Na escada ainda, né? É, na escada ninguém merece. Seres de idade avançada, você tá ligado aqui que é cair ainda mais no gelo, né? É bom que cai e já faz gelo, né? Ó, esse aqui, pô, eu tô meio frustrado por causa da luz, cara. Aqui tá bem zoada a luz, assim, pra ver a muralha direitinha. É, acho que não tá dando pra ver nada, né? É, mó pena. Esse parque aqui, os caras colocam uma... Tem um negócio de arco e flecha ali na frente. Aí, quando tem os eventos, aí fica os carinhas tudo medieval com os bonecos, com os bagulho lá pra ficar dando flechada. Então, a gente tá vindo dessa escada. A gente tá naquela escada ali, ó. É, é um vacilo pra comer... comer neve. Ó que lugar bonito. Branco, né? Não dá pra esperar uma coisa muito colorida, também. Cadê guerra na neve? É, pois é. Vão tá devendo, né? É, vai... Vou ficar devendo pros senhores aí. Né? Comer neve. Guerra na neve. É, pular na neve. Pô, mostrei o moleque comendo neve ali, não basta. Tá bom já, né? Começa vocês dois. Então, vou ficar devendo. Vamos ficar devendo aqui, ó. Ó, quando acaba de nevar, olha como a neve fica... Fica lisinha, fofinha. E ali foi um engraçadinho ali. Ou pode ter sido um dogue também, né? Tá com um... Essa torre aqui, ela faz parte de um museu. Esse museu é o museu que leva pra aquele túnel subterrâneo, ó. Que a gente mostrou a outra ponta do túnel. Então, o túnel sai do castelo, que tá atrás dessa casa. Aí o túnel vem por baixo aqui da terra, passa por baixo dessa... Desse... Dessa torre aqui. E continua por baixo da terra e vai embora. Né? E aí a gente viu aquela saída do túnel lá embaixo. O Bitjag perguntou qual o horário de nevar? Ah, todos? Pô, cara. Olha lá onde a gente tava, aquela cruz. A gente tava lá na frente dela. Né? Então, esse túnel passa por baixo, assim. Então, quando os caras constroem a... Constroem o castelo? Ah, dá pra vir por aqui também, ó. Oi? Dá pra vir por aqui também, aí você consegue filmar lá embaixo. Eu queria mostrar o fundo do castelo lá, antes de encerrar. É que aqui não é o lá embaixo. O lá embaixo é lá em cima. Lá embaixo, lá em cima? É, que lá em cima dá pra ver lá embaixo melhor. Aqui nessa rua fica a embaixada do Japão também. Ali atrás, tá pra trás, embaixada. Não. É, pra trás. É, ali atrás. Ali atrás, a embaixada do Japão. E aí, pra encerrar, tomara que seja bem iluminado lá. A gente viu a frente do parlamento, que é aquela casa toda rosa. E atrás do parlamento, eles deixaram a construção original do castelo. Então, a gente vai passar ali, aí a gente encerra ali. Coroa de nevar é quando o neto não tá calmo com o Tite. Esse era de nevar. Ué. Ah, é por causa do neto no programa dele lá. Lá dos bébos lá. Pistolou, é. Pistolaço. Foi bem uma média pistolada. Foi uma baita uma pistolada. Entendi. Ó, a gente tava ali em cima. Onde é a parte de cima do parlamento. A igreja russa ortodoxa ali atrás. Aqui, aqui na frente, né, tem uma muralha. Aqui é a praça do parlamento. Também fica aberta. Você pode ir lá visitar. Não paga nada, não. A gente vai ali atrás. Já dá pra ver a torre ali, se envolvear. A torre dá pra ver. Essa torre aqui é onde eles assistiam e arriam a bandeira. Todos os dias da bandeira da Estônia. E hoje eles tocaram. Porque toca uma música. Tocam o hino da Estônia, tudo. E hoje eles arriam a bandeira quando o sol se põe, né. Então assistia quando o sol nasce e arria quando o sol se põe. E hoje tocou, era três e vinte da tarde. Que o sol tinha acabado de sumir. Sunset, três e vinte da tarde hoje. Aqui. E tamo caminhando aqui pro dia mais curto, né. O Natal. Na verdade, o Natal é comemorado no solstício de inverno. E aí é o dia mais curto do ano. É no Natal, né. Na semana do Natal. É só um desses dias aí. Mano, é muita neve, velho. A Bitya que perguntou. Na Estônia, eles falam em inglês. Os jovens todos na Estônia falam inglês. Falam russo, falam estoniano. E falam uma quarta língua. Que é o alemão ou o francês. Os mais antigos, principalmente a galera da época da União Soviética. Eles só falam russo, mal falam estoniano e zero inglês. Mas em todo lugar, todo mercado, todo lugar você vai encontrar gente que fala inglês aqui. Zero problema de comunicação aqui na Estônia. Como é o Papai Noel aí? Cara, eu tô a 400 quilômetros da Lapônia. Que aí é a terra do Papai Noel. A gente viu o Papai Noel aqui mais cedo, Bitya. Você perdeu, cara. Depois na Rode dá pra ver o Papai Noel real. Papai Noel real. Ainda mandou um abraço pra vocês aí. É, em espanhol. E convidou pra tomar uns drinks. É, e convidou o Papai Noel pra tomar uns drinks. Perdeu o Papai Noel, cara. Aqui, ó, já tá dando pra começar a ver aqui, ó. Um pouquinho mais e mostrar o fundo do castelo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já dá pra ver, ó. Se liga. Ó. A construção, a torre lá, onde eles assistiram a bandeira. E... Onde a gente veio lá. Do castelo. E as costas do castelo. Cara, é lindo, velho. É lindo, 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 lindo. É, irmã do Cris mudou de nome. Nossa, mano. Como é que é? Bane o Edu Hirata pra mim. Alguém que tá no chat aí, mano. Tá banido, velho. Nossa, mano. Pior que eu não tenho como tocar musiquinha aqui, Edu. Mas você mereceu, cara. Mereceu. Você tá ultra banido, ó. E aqui tem uns bagulho explicando, né? Ah, vai dar pra ver. Ah, vai dar super pra ver. Zero. Mas dá pra ter uma ideia aqui já das costas do castelo aqui e tal. Então, deixa eu só inverter as câmeras aqui. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Vai cair ou não vai? Acho que... Ixi, pera aí. Essa cagada aqui. Segura aí, segura aí. Aguenta. Pronto. Agora sim. Um filho na neve. Acho que... É, não vai ficar, mano. Ah, não. Eu ia colocar o bagulho ali pra poder filmar a gente. É só dar um tchau. Mas aguenta aí. Deixa eu virar aqui que eu vou encerrar a filmagem. Então, galera. Aí, ó. Queria agradecer aí quem ficou assistindo aqui esse rolezinho pela... Por Thalyn, né? Old Town ali. Espero que vocês tenham gostado do rolê. Agora a gente vai caminhar aqui direto pra casa. E boa noite aí, né? Aqui já é oito da noite. Pô, mora e meia de rolê, cara. Caramba, tudo isso? Mora e meia de rolê. Nossa. Né? Então é isso, galera. Vou ficando aqui, ó. Deixa eu tentar colocar o fundo ali da... Do castelo. Será que rola? Ah, mano. Olha o visor. Ah, agora sim. Esse visor aqui ficou da hora, ó. Pra encerrar a parada. Uhum. Né? Esse visor ficou da hora. Então, ó. Pra encerrar aqui o rolê. Abraço pra todo mundo. Amanhã tem Money in Cripto. E é isso, galera. Valeu, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até mais. Se cuidem aí. Se cuidem aí. Bom gelo pra vocês. Aproveita o calor aqui. Porque tá frio pra cacete dessas bandas aqui, mano. Então a gente vai. Até mais. E tchau, galera. Tchau, tchau. Falou. Beijo pra todos. Tchau, tchau.